No vídeo de hoje eu encontrei um gatinho que aparentemente estava abandonado. Rapaziada, é o seguinte, eu e a Natália a gente veio aqui na casa dos meus pais e pra quem não sabe, aqui é onde fica o porão, mano. Essa é a escada que leva até o porão. E meio que a gente escutou uns barulhos, uns barulhos meio bizarros vindos do porão agora. Parece que tem alguém lá embaixo mexendo em alguma coisa, tá ligado? Derrubando coisa. Sério, o barulho foi muito alto, como se realmente tivesse derrubado alguma coisa. Meu bem, você não acha melhor a gente chamar as autoridades pra eles irem lá embaixo e ver se tem alguém ali? Ah, amor, eu acho que, sei lá, tem necessidade disso agora não. Eu acho que eu vou lá. Eu vou lá embaixo em vez de ter alguém lá embaixo. Se tiver, eu dou um grito lá de baixo e aí você fica aqui em cima e já fica preparado, entendeu? Ai, meu bem, eu tô achando melhor não. Calma, meu amor. Foi um barulho de alguma coisa caindo. Eu até agora não vi ninguém ali subir nas escadas nem nada. Eu acho que é de boa. Pode ser até que seja um animal, por exemplo. De vez em quando entra. Pode ser até um rato passando lá embaixo. Um rato? É, meu bem, tem chance de ser um rato. Eu vou lá rapidinho. Você vai querer ir comigo? Ah, meu bem, eu não queria ir não, ainda mais foi um rato, né? Mas eu vou ter que ir, porque você não vai sozinho. Não, eu vou sozinho. Você tem certeza que você quer ir? Ah, vou com você, né, pra não te deixar ir sozinho. Então vamos, vamos rapidinho. Porque se tinha alguém lá embaixo, deve estar lá até agora. Rapaziada, chegamos aqui no porão. Aqui tem esse quartinho onde ficam armazenadas algumas coisas. Aqui, pra quem não sabe, é o quartinho do prédio. Onde fica os lixos, né, dos moradores. E agora, chegou o momento da gente ir aqui pra... Que susto! Que isso, amor? Não, não sei. Tá em cima da porta. Não, que susto que você me deu. Eu achei que era alguma coisa. Não, tá de boa aqui ainda. Tá, pelo visto, o som tava vindo bem dali do porão, tá? Ou seja, tava vindo de lá debaixo dessa escada. Ó, faço o seguinte. Fica aqui em cima você, eu vou lá embaixo. Se tiver alguma coisa, eu te falo e eu te grito. E aí você resolve, chama ajuda. Tá, tá bom. Pode ser? Você começou a ventar bem forte aqui agora. Mas enfim, vamos lá. Oi? Tem alguém aqui embaixo mexendo em alguma coisa? Alô? Eu tô aqui. Eu cheguei. Se precisar de ajuda, se for algum morador que estiver transportando alguma coisa e precisar de ajuda. Tem alguém aqui embaixo? Mano, o pior é que se não tem ninguém respondendo, tem duas opções. Ou a pessoa que tava aqui embaixo mexendo nas coisas foi embora, ou a pessoa ainda tá aqui e tá escondida. Você tá escondido? Deixa eu... Vou te fazer essa pergunta. Você tá escondido? Porque sério mesmo, eu preciso saber. A gente tá ouvindo barulho e eu vou chamar as autoridades, tá? Se tiver alguém aqui escondido, revele-se agora. Tem alguém aqui? Mano, sempre vi essas portas aqui embaixo e eu sempre tive curiosidade pra saber o que que tem dentro. Eu acho que dentro dessa porta eu já entrei uma vez, mas eu acho que nem tinha porta. Oi? Calma, a Natália tá me gritando. O que que foi, amor? O que aconteceu? O que é isso, amor? O que aconteceu? Oxi. Eu tô assustada. O que é isso? É um gatinho? É, é um gatinho. Ai, meu Deus. Mas onde você encontrou? Atrás da lata de lixo. Mentira. Caraca, é um gatinho abandonado no lixo. Ei, tudo bem? Você tá bem? Vem cá, traz ela aqui. Vem cá. Mano, não tô acreditando. Caraca, olha a gatinha, gente. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos levar ela lá pra cima. Ela deve estar com muita fome e querendo, sei lá, um pouquinho de abrigo. Vamos levar ela lá pra cima, velho. Gente, olha isso. A Natália pegou um negócio aqui, ó, que é da casa da minha avó. E a gatinha tá brincando, mano. Olha isso. Ela pula muito alto. Olha só. É, ela gosta de se divertir. Deixa eu fazer um pouquinho. É, ela realmente assim. Ela tá magrinha, tá vendo? Ou é assim mesmo? Ah, amor, acho que é assim mesmo. Eu não sei. Olha, ela veio pra mim, velho, pra receber carinho. Ô, o pelo dela parece tigre. É, ela parece um tigrezinho. Olha isso, ela gosta de brincar, mano. Olha que bonitinha. Meu Deus. Ô, gatinha. O que que tá acontecendo? Ela ficou mordiscando, olha lá, ó. Olha, olha isso, gente. Ela tá se divertindo aqui, ó. E ela é filhote, não é, amor? É, esse tamanzinho. Ela me parece ser filhote. Meu Deus. Cara, será que ela veio? Sabe o que eu tô achando, amor? Que ela tava na rua, tá ligado? Como se alguém tivesse, tipo, abandonado. E aí ela entrou aqui no prédio e foi até a área de lixo porque lá fica cheirando o resto de comida, essas coisas. E ela devia tá com fome. A gente tem que dar comida pra ela. Faz sentido, meu bem. Mas como que a gente vai arrumar comida de gato? Vamos comprar. A gente vai ali agora e compra. Eu vou deixar ela às vezes com meus pais. Meus pais vão ficar cuidando dela aqui. E eu vou lá na loja e a gente vai comprar essa comida. Pode ser? Pode, pode ser. Boa ideia. Eu vou te chamar de Lulu, viu? Lulu, fica aí. A gente vai lá só comprar sua comidinha, tá? Rapidinho. A gente já volta. Rapaziada, chegamos aqui na loja agora de pet shop. Inclusive, uma coisa que eu amo nessa loja são os pets que tem aqui, mano. Olha pra você ver os cachorrinhos. Eles ficam aqui esperando alguém pra adotar, tá ligado? Ei, tudo bem? Eu tô com uma amiguinha pra você lá boa, viu? Eita, tá aqui lando o vidro, mano. Olha isso. Esses outros aqui também são bem bonitos, ó. Ei, esse tá mais quietinho. Esse aqui tá mais animado. Amor, você quer pegar outro canzinho? Meu bem, não, né? A gente já tem dois. É, realmente. Eu não posso também empolgar, né? Vamos ao que interessa que a gente veio comprar comida pro nosso gatinho. Amor, vamos dar um brinquedinho pra ela? É, realmente tem muita coisa aqui. Muito brinquedinho que dá pra gente dar. Olha isso. Imagina um gato... Será que gatinho gosta de brincar com bonequinhos assim, ó? Olha só que bonitinho. Meu bem. Dá pra dar um bonequinho. Será que você quer de cachorro? É, eu acho que você é de cachorro e de cachorro grande, tá? É. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos focar no que interessa. A gente veio comprar ração. Depois a gente pode voltar e comprar uns brinquedinhos pra ela. Mas vamos comprar comida, porque ela deve estar doida pra comer alguma coisa. Encontramos as comidinhas de gato, ó. Deixa eu ver se essa aqui é sabor carne. Mas eu não sei se é pra gatinho filhote ou gatinho normal, entendeu? Porque tem essas duas opções, gatinho filhote e gatinho já adulto. Aninha, você já teve gatinho? Gatinho nunca. Eu quero saber se a gente pega comida de gatinho filhote ou gatinho adulto. Amor, filhote, né? Ele não é filhote. Mas a de adulto deve ser maior. Imagina você ganhar uma comida gigantesca. Meu bem, a de adulto tem nutrientes diferentes que o adulto precisa. Ah, faz sentido. Faz sentido. Tá, vamos então pegar uma comidinha de gato filhote. Temos várias opções. Podemos levar também um sachezinho, ó. Eu acho que ele vai gostar demais disso aqui, tá? Ah, gatos adultos. Olha só, eu acho que não dá pra gente dar um desse pro gatinho, porque é pra gato adulto. É, eu não vi de gato neném aqui. É, vamos dar só ração mesmo? Porque como é filhote, é melhor dar ração normal. E quando ele crescer, a gente começa a dar uns sachezinhos de vez em quando. Olha, gente, a Nathalia encontrou um que é pra gatos filhotes. Então deve ter os nutrientes que eles precisam, né? Sim, a gente pode levar pra ela experimentar. Boa, vamos levar um desse também. Gente, acabamos de voltar. Já peguei aqui um pouquinho da ração na minha mão. E a gatinha tá aqui, ó. Vamos ver se ela vai gostar, ó. Olha o que eu tenho pra você. Comida. Ih, ela tá lambe... Ai, ela gostou. Olha. Ô, amor, ela tá com muita fome. Olha isso, ela tá comendo. Meu Deus, meu velho. Ela tá se alimentando demais da ração, velho. Tadinha, eu acho que ela foi lá embaixo justamente pra isso. Ô, velho. Come, é tudo seu. E se ficar com fome, eu ainda te dou mais, tá? Amor, a gente vai ter que dar o tanto que ela precisar, o tanto que ela quiser. É, tem que ver a quantidade também. Porque às vezes ela não pode comer muito, né, amor? É, verdade. Não, come até onde você aguentar e depois eu te dou mais, tá bom? Bom, amor, acho que a gente pode preparar também um pouco de água. Água. Ela tá precisando tomar água. Gente, olha só. Peguei um potinho ali e coloquei uma água pra ela. Não é o potinho ideal pra um pet, mas tudo bem. Gatinha. Olha o que eu tenho aqui pra você. Água. Olha, gente, ela tá tomando água. Ela tá tomando água, velho. Ela tá com sede, amor, também. Olha que bonitinho, tomando aguinha. Véi, sério. Agora tem que pensar o seguinte. Com quem que a gente vai deixar? Porque é o seguinte. Lá em casa a gente já tem dois cachorros. Então não tem como a gente ficar com uma gatinha. E eu moro em prédio, né? Eu teria que colocar tela nas janelas e tudo mais. A gente faz o seguinte. Eu vou ver se meus pais topam ficar com ela um pouquinho. Até a gente encontrar alguém que realmente adote, né? Porque realmente é uma gatinha que tadinha. Ela só queria encontrar um lar. Eu acho que ela só quer isso. Olha, ela toma água de boinha. Ela não tá assustada. Isso é um ótimo sinal. Porque mostra que ela ficou na rua de boa, entendeu? Cara, olha, ela tá tomando água. Até agora toda hora ela para pra tomar água. Lulu, tá tudo bem com você? Você tá se sentindo bem? Inclusive, outra coisa que a gente vai ter que fazer, amor, é levar ela numa pet shop pra ver as vacinas que ela tem que tomar, né? É levar ela no pet shop pra ver os remédios que ela tem que tomar. Até porque se realmente ela for filhote, como tá parecendo que é, ela vai precisar tomar algumas coisas que são necessárias pro tamanho e pra idade dela. Olha isso, mano. Ela começa a subir em cima da mão e brincar com a mão, ó. Olha. Olha isso. Ela é uma gatinha muito brincalhona. Olha, brincando com um potinho de água ainda. Tá tudo bem aí, gatinha? Você tá... Ó, molhando a patinha, amor. O que que ela tá fazendo? Que bonitinha. Oxi, não tô entendendo. Olha isso. Molhou o chão inteiro, mano. Agora tá passando por baixo de você. Tá indo pra lá. Vai brincar com outra coisa. É tão bom saber que ela tá de boa, tipo assim, que ela simplesmente não tá assustada, tá ligado? Você acha que a gente comprou algum presente pra ela também? Ah, meu bem. Acho que sim. É, lá no pet shop a gente não quis comprar ainda, porque o foco era comprar comida pra ela, tá ligado? Mas, é, a gente podia ter aproveitado pra comprar um presente. Inclusive, ela acabou de passar por cima de mim e passou aqui por trás, ó. Ela é bem agitadinha, né? Ela gosta de se divertir. Ela tá feliz. E cantando, e pulando. É, olha aqui, ó. Vou tentar fazer ela vir pra minha mão, ó. Ó, ó, ó. Ela vem, mano. E ela gosta de brincar, tá vendo? Gente, sério. Eu queria muito ficar com ela. Amor, vamos ficar com ela? Meu bem, a gente ficaria, mas na casa não dá por causa dos cachorros. Eu queria ficar com ela. Olha isso. Ela gosta... Olha, ela brincando com a minha mão. Nossa, e os dentinhos dela tão afiadinhos, tá? Ela entornou água. Entornou água. Você entornou em você mesma. Ô, meu Deus. Ela se secando. Nossa, ela entornou água no chão inteiro, gente. É, agora eu vou ter que limpar, porque senão minha mãe não vai gostar. Se vocês querem mais vídeos com os gatinhos, deixa o seu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho